João Gomes está muito feliz com o fato de que será papai pela primeira vez, e já saiu contando a notícia para todos os seus amigos. Ele publicou nos stories do Instagram o momento em que contou para Giovanni Sanfoneiro e para o futuro padrinho da criança, que ele vai ser pai. Estou gravando. O que é de Otário? Cadê? Eu vou ser pai. Só estava se eu contava com a Aline. É? É. Valeu com o padre. Talvez você parava. Acabou. Parabéns. Parabéns. O artista de 20 anos e a namorada, a influenciadora digital Ari Mirelli, de 22, revelaram por meio de uma publicação no Instagram, que serão pais pela primeira vez. A jovem está grávida de quatro semanas. Parabéns. 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 Parabéns.